Jogar checa, jogar checa, hoje na vinha de tanto futeu, hoje tu fica cansada Hoje na vinha de tanto futeu, hoje tu fica cansada Jogar checa, hoje na vinha de tanto futeu, hoje na vinha de tanto futeu, hoje na vinha de tanto futeu Jogar checa, jogar checa, hoje na vinha de tanto futeu, hoje tu fica cansada Hoje na vinha de tanto futeu, 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 hoje na v Quebrada primeiro de marido de Paris O famoso O famoso Mais um dia Fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha, fazendo putaria E assolando as boceta Normal o DJ Chavão Mais um dia com um Pode avisar, pode avisar que lançamento bolado Você só encontra com meu mano BLG Tá ligado é